Um homem quase perdeu a vida após ser brutalmente espancado e esfaqueado por moradores aqui na Avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras ou na norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo informações preliminares, o homem era um morador de rua que estava praticando crimes aqui na região quando foi surpreendido pela ação dos moradores. Essas pessoas iniciaram uma sessão de espancamento e deferiram vários golpes de faca contra o homem. Após o ocorrido, o SAMU foi chamado e a vítima foi levada ao hospital. Na cena do crime, os policiais encontraram várias poças de sangue, além de muitos fios elétricos. A tentativa de homicídio ainda vai ser apurada pela polícia.